Pedro, palma, Pedro. Palma porada, né, já querida. Pedro, Pedro, ó. Ó, parabéns. Parabéns. Por que você tá chorando? Tá assustado? Não choro. Eu tô chorando. Tá brincando. Ó, ó, é o seu parabéns, por que você tá chorando? Só você pode chorar. Eu tô assustado. Não, 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 não chora, não. Bora, sopra, sopra. Só o seu bolo, ó, seu bolo. Só a bolo ali, sopra. Só vai com o dedo. Pum. Seu pai quer que você queijo o dedo. Ó, seu bolo. Eee! Só. Pronto, pronto, pronto. Não, não, tô bem, tô bem. Vem, bora, bora, bora.